Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje, será que vale mesmo a pena comprar na pré-venda pela internet ou esperar que o álbum chegue nas bancas? Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever no botão vermelho abaixo do vídeo, deixar o like e ativar o sininho para não perder as próximas novidades do canal. Tudo que tiver do mundo de figurinhas do álbum da Copa do Mundo, a gente vai estar trazendo aqui em primeira mão para vocês. Bom galera, Panini anunciou nesta segunda-feira o álbum oficial da Copa do Mundo do Qatar de 2022, que será lançado na primeira quinzena de agosto, ou seja, dia 15 de agosto, na segunda-feira, o álbum já vai estar disponível para ser comprado. E a galera comenta muito lá no grupo do WhatsApp, será que vale mesmo a pena comprar pela internet ou esperar lançar o álbum e comprar nas bancas de jornal? E a minha resposta é a seguinte, se você mora em cidade grande, se você mora no centro de São Paulo, se você mora no centro de alguma cidade que seja grande, que tenha muitas e muitas bancas de jornal, aquelas cidades que têm uma banca de jornal do lado da outra, eu recomendaria vocês esperarem até o dia 15, porque no primeiro dia essas bancas já estarão com o álbum para ser comprado. Agora, se você mora numa cidade do interior, se você não tem aquela facilidade, aquele acesso, para você poder estar indo numa banca de jornal buscar, ou a cidade sua do interior tem uma, duas bancas de jornal só, provavelmente elas não vão receber o conteúdo em primeira mão, ou seja, eles entregam primeiro a demanda nessas cidades maiores, nos lugares onde tem mais acesso de pessoas, para depois começar a distribuir nesses outros locais. Então, se você mora numa cidade do interior, eu recomendaria você comprar pela internet, você vai ter lá o site da Panini, o site da Amazon, o site da Americanas, o site da Saraiva, e o site da Magazine Luiza já está disponível, e também na Livrarias Curitiba, um inscrito do canal comentou no último vídeo. Aliás, se você quer ter desconto, você quer pagar mais barato no álbum da Copa do Mundo, não é aquela coisa mais barata, né, porque o álbum já está caro, mas se você vai ter algum desconto, eu fiz um vídeo ensinando a vocês a usar o cupom de desconto, tudo bonitinho, onde o álbum vai sair aí cerca de 20 reais mais barato, num pacote, num kit do álbum capa dura, com mais 30 pacotinhos de figurinha, que se não me engano sairia no valor de 159, o álbum vai acabar saindo no valor de 129, alguma coisa assim, ou seja, quase 30 reais de desconto, então praticamente você vai estar pagando num álbum capa dura, é basicamente 20 reais, e o pacotinho normal, né, pacotinho por 4 reais, mas o álbum de 44, você vai estar pagando 20 reais, beleza? Lembrando que eu vou deixar o link do vídeo no card, no final, na tela final, e também aqui na descrição, tá, é só você olhar ou procurar no canal, que vai estar lá, é, como comprar o álbum da Copa do Mundo do Qatar de 2022, mais barato. E, na pergunta se vale realmente a pena esperar ou comprar, é o que eu falei, galera, se vocês moram em cidade grande, e vocês têm fácil acesso à banca de jornal, compensa muito mais vocês esperar, porque vocês vão estar adquirindo o álbum já no dia 15, você vai lá na banca, já vai estar disponível, já vão ter entregado na banquinha, tudo bonitinho, é só você comprar e ser feliz. Agora, se você morar na cidade grande, acaba demorando mais chegar nas bancas, tá, então se você comprar pela internet, ainda assim, você vai conseguir algum desconto, você vai pagar um pouco mais barato, e vai ter aí uma demanda de entrega aí, entre 3 a 7, 10 dias úteis, pelos sites aí, tanto da Amazon, como da Panini, que, se eu não me engano, a Panini entrega pelo Correios, a Amazon, eu acho que, acredito que é eles mesmos que entrega, tá. Lembrando que a central da Panini fica localizada lá em Barueri, tá, em São Paulo, ou seja, se você mora mais no interior lá do Nordeste, pode ser que demore um pouquinho mais pela demanda dos Correios, tá, então acaba demorando eles despachar lá, então pode ser que demore aí pra vocês cerca de 10 dias pra poder tá chegando, beleza? Então, pro vídeo não se estender, galera, basicamente era isso, compensa ou não, foi o que eu falei, se você mora no interior, compensa você comprar pela internet, se você mora em cidade grande, que tem várias bancas de jornal, compensa você comprar nas bancas, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal que a gente vai ter muito conteúdo aqui da Copa, beleza? Então é isso aí, um abração de folô, fui, fiquem com Deus e até o mais.